Pronto, já está aqui a novidade. Já foi inaugurada a Macro Baby Outlast. Foi, foi segunda-feira retrasada. Olha, vou dizer uma coisa. A loja do Floridamol continua com mais de 30 mil itens. Tudo o que você precisa para o seu enxoval, para a mamãe, para o bebê, vai encontrar tudo em um só lugar. E agora aqui, no melhor ponto da International Drive, também tem a Macro Baby Outlast. E a Lilian está por aqui, esperando por você, com vários produtos com preço imbatível. Você tem descontos de até 70, 90? 70, 90% de desconto. Mas é muito barato, então. Muito, muito barato mesmo. E isso você tem tudo aqui, carrinhos? Carrinho, carrinho para passeio, carrinho para gêmeos, carrinho com bebê conforto já. Tudo? Tudo a um precinho muito bom. Eu estava vendo aqui, tem carrinhos a partir de 19,99, já tem. Sim, às vezes as pessoas vêm aqui procurando um carrinho para passeio, para ir para o... Porque ele bate pronto, vai para o parque. Exatamente, só para ir para o parquinho, né? Só para o parque. E então nós temos também, da Princesa e do Carse. Várias promoções, preço imbatível. Você vai encontrar aqui na Macrobabe Outlet, no melhor ponto da International Drive. É o número 5.439, bem em frente ao mal do Camilas. E a Lilian separou preço imbatível. Só para você ter uma ideia. Primeira oferta bacana, que você separou para a gente? Sim, um carrinho de... Por exemplo, se a pessoa tem... Não precisa ser gêmeos, mas é uma criança com idades aproximadas. Certo. Também temos, sim, que é o da fila inteira. Esse carrinho aqui, bacana. Esse daqui. Você consegue ter um preço bom nele aqui também? Sim, 449,99. Já leva agora. Já. Já tem aqui, tem na caixa, tem já... Se a pessoa não quiser com a caixa. Já vai usar. Já vai usando. Outro preço especial, separou para a gente o quê? O Graco. É um play art da Graco. Também, que é super legal para pôr um nenenzinho, que a mamãe... Vende bastante esse aqui, hein? Esse vende bastante. Geralmente, para pôr no quarto, a mamãe que é César, a parque normal. Ah, legal. Ou mora em dois andares. Isso é bem legal. Preço dele, quanto? O preço dele é R$99,99. Só isso? Muito bom. Está muito barato. Mas olha outra opção de preço para você aproveitar aqui. Tem também o Juve, também o carrinho da Juve, também muito bom. Muita gente procura esse aqui, hein? Muito, muito bom. Ele está R$199,99. Preço embaixo, que você vai encontrar aqui. Olha só que maravilha. Também está vendendo bastante isso aqui, né? Isso daqui é ótimo, excelente. Está treinando o nenenzinho, a criança já começar a comer. Certo. Só que a mamãe tem aquele problema, né? Fica com medo da criança deixar cair o talher, deixar tudo. Então ele tem a ventosa embaixo. Olha só. Tanto no pratinho, quanto no garfinho, quanto na colherzinha também. Já vem aqui. O nenê pode bater a mãozinha, que não vai ter problema nenhum. A mamãe não vai precisar ficar limpando o chão. Várias cores também. Temos ele em verde e amarelo e temos ele em azul. Claro, com azul e escuro. E o preço? Quanto você consegue fazer aqui? Esse daqui é R$12,99. Barato demais agora. O que está vendendo bastante também é essa fantasia. Olha que coisa linda aqui. Pois é, bastante gente vem procurando a fantasia. Isso é legal porque, por exemplo, essa daqui é de seis meses até dois anos de idade. Bacana. E o que é legal é que você pode pôr no nenenzinho e vai fazendo as etapas de seis meses até chegar um aninho para tirando as fotinhos do neném. Ah, já vai fazer um booking, bacana. Exatamente. Legal também para você fazer a festinha de um aninho do neném. Já faz no tema. Então você consegue comprar aqui várias fantasias para ir acompanhando o crescimento. Acompanhando o crescimento do neném. Mas o preço é bom também? Ele está de R$54,99 por R$25,99. Alguns dos itens que você encontra aqui na Macro Baby Outlet, essa revistinha aqui você encontra tanto aqui no Outlet como também na loja do Florida Mall. O que você vai encontrar aqui? Várias opções de preços, produtos, tudo com o preço, tudo certinho, bonitinho, não é isso? E em especial o Baby Checklist. O que vai ter no Baby Checklist? Para as mães de primeira viagem que não sabem, às vezes, a quantidade certa de comprar o produto, por exemplo, quantos bores, tudo de zero meses, de seis meses. Então está aqui nossas dicas, quantos bores precisam, quanto macacãozinho vai precisar. Porque imagina quantos itens existem na loja e vai ficar meio perdido. Então com o Checklist aqui já fica mais fácil. Exatamente, fica muito mais fácil e aí tem as opções de mamadeiras que são as mais vendidas também. Porque vale também a gente falar que é 30 mil produtos na nossa loja na Florida Mall. Você vai ficar meio perdido. Então aqui você vai encontrar, vai ficar mais fácil. Pode pegar, vai levar para casa, vai levar para o hotel, vai falar, vou marcar hoje e amanhã eu volto na loja. Além de 30 mil itens, vai encontrar o que você precisa para deixar o enxoval muito mais completo, mais bonito. Seja de acessórios, carrinhos, berços, o que você precisar é a loja que a mamãe e a vovó fica maluca, né? Todo mundo fica maluca com a loja. Então já sabe, Macro Baby tem a loja 1 lá no Florida Mall. Esperando por você, está aqui o endereço. E esta aqui é a loja nova no Outlet, Macro Baby Outlet, no número 5.439 da International Drive, bem em frente ao Moldo Camilas. Mais informações tem o site da Macro Baby, que é esse aqui, macrobaby.com, ou no Brasil, macrobaby.com.br, página do Facebook, Instagram. É bom você ficar ligado com todas as ofertas, todas as condições. E tem o canal da Macro Baby também no YouTube com muito mais vídeos para você. Já sabe, o enxoval do bebê completo com descontos especiais é onde? Macro Baby. É a loja certa, venha.